Eu sou de jesuíta até, não venha dizer, coitado do Lula já está com 74, deixa ele ir para a casa dele, fazer prisão domiciliar. Vamos colocar uma tornozeleira nele, primeiro eu não sou pombo ou correio, se quiser colocar, coloco no pescoço do Moro uma corrente, não na minha canela. Segundo, eu só saio daqui com a minha inocência total. Ou esses canárias provam que eu errei e me culpo e eu fico desmoralizado, ou eu vou provar que eles são canários e eles vão ficar desmoralizados. Não é olho por olho ou dentro não, é apenas uma questão que eles têm que saber. Eu fui criado por uma mulher que nasceu e morreu na favela, que passou fome junto com os filhos, mas ela me deu dignidade e disso eu não abro mão.